Como na última vez que eu postei uma produtiva deste tomate, pediram-me uma receita, hoje vou pôr aqui em vídeo para vocês verem. Eu uso tomate susha, normalmente é o que há no seu mercado nesta altura, foi o que eu comprei. Tenho aqui 5 tomates, 1 cebola, normalmente uso também um dente de alho. Vou fazer com alho confitado, tenho aqui o que eu tenho para usar, o azeite. Lembrando-se, quem segue sabe que eu disse que sobrou bastante azeite e estava cheio, tenho a usar nos meus cozinhados, vou usar hoje também o azeite o alho confitado. O que eu vou fazer? Vou descascar os tomates, a cebola, vou picar tudo e depois de deixar fricar bem, passo com a varinha mágica porque a Joana não gosta de encontrar pedacinhos no arroz. Vou então descascar e já vos mostro. Quero só mostrar-vos aquela que eu acho que é a melhor invenção da Taperuber. Este, eu nem sei bem o nome técnico deste, mas para mim é a minha minificadora. É que eu meto a cebola aqui dentro. É que eu só tenho que deixar para ela ser picada. Ela é conversada com o cheque estudo, eu vou ver a cebola e isso é praticamente só para a cebola. Aqui não há choro, não há nada e sai uma cebola muito bem picada. Para vocês que quiserem saber um pouco mais, falam com a Anícia. Eu deixo aqui a conta de Instagram dela, que ela encaminha-nos onde podem comprar. Estão a ver? Cebolinha picada, uma cebola e menos nada. Tenho aqui já a cebola picada, vou pôr azeite. Estive a pensar e não vou pôr todo o azeite confitado, senão acaba menos nada porque aquilo estava cheio. E já vou pôr só um bocadinho. E já tem só isto. Isto dá um sabor logo diferente. Para aqui um toquezinho. Vou deixar fritar bem a cebola. Tapar o fundo com azeite, vou fritar bem a cebola e depois vou juntar um dente de alho confitado. Pode ser doce, claro que vocês não tiverem, metem-me um dente de alho normal. Vou montar o tomate, vou deixar fritar tudo muito bem. Agora com a cebola já bem frita, vou tirar aqui um dente de alho. Eu, qualquer coisa que esteja em conserto, eu nunca gosto de usar colheres de metal. Eu uso sempre colheres de madeira. Antigamente houve uma polémica que eu não sabia usar colheres de madeira, mas eu uso em casa de colheres de madeira. Ou seja, juntei aqui um dente de alho. Vamos ver que é o espaço de lado. E vou juntar agora o tomate. Vou envolver-se tudo e vou deixar fritar bem o tomate para depois ficar frito com a varinha mágica. Vou fritar aqui. Normalmente, e é uma coisa que acontece sempre, é que depois nós quando passamos o tomate com a varinha mágica, ele fica muito claro. Por isso é que depois usa-se um bocadinho de polpa de tomate ou tomate frito. Nunca fica vermelho, fica assim meio alaranjado. Eu depois compenso para dar um bocadinho de cor com o tomate frito. Pronto, isto vai fritar bem. Eu depois já vos mostro como é que fica, antes de passar a varinha mágica. Vou fritar bem com a varinha mágica, já está com o molho grosso. O que eu vou fazer agora é que eu vou passar a varinha mágica para triturar tudo. Ainda não puxo sal, o sal eu só medo depois de triturar. Já está tudo triturado, ou seja, agora eu vou juntar aqui o equivalente a uma colher de sopa ou duas de tomate frito. Vê se não. Se consigo, aqui eu vou fazer tudo só como eu não consegui. E mexer. Para dar uma cor mais vermelha e também dá sabor. Eu gosto muito de usar. Agora, vou começar a adicionar isto. Eu vou fazer peixe frito e normalmente o arroz de tomate é sempre para acompanhar o peixe frito aqui em casa. E quando eu puser o arroz é quando eu começo a fritar o peixe. Ou seja, já tenho ali a frigida com o óleo. Passar o peixe pela farinha e começar a fritar o peixe. Porque quando o arroz terminar, está o peixe frito. Que é mais ou menos isso o timing. Ora bem, já puse isto tudo aqui só como a mão. E as medidas. Vamos lá então as medidas. Isto mais vou pôr já aqui um bocadinho de sal. Sempre com a colher. Porque eu começo a fazer o sal sempre com a colher de sal. Então é assim. A medida que farei eu fazer o arroz malandrinho de tomate é uma caneca de arroz. E depois três canecas de água. Fica sempre malandrinho. Ou seja, vou já pôr esta aqui. E agora vou encher ali. Vê se eu consigo só como não. Três canecas de água. E deixar ferver até o arroz ficar cozido. Uma. Água de bia. Vou pôr água de bia. Se for necessário podem pôr mais. Se virem que não está tão malandrinho como gostam. Ele já tem o volume do molho. Vou xiquem com o volume da caneca. E agora é deixar ferver três. Vou deixar agora ferver o meu arroz. Tendo cuidado para mexer. De vez em quando o arroz de tomate pega muito ao lume. Vou aumentar o lume. Estava no mínimo. O arroz de tomate pega muito ao fundo. Mudei de boca para estar mais à vontade aqui para fritar o peixe. Estou a mexer. Ele já está a ferver. Eu já arredifiquei. Saltava-lhe um bocadinho de sal. E vou pôr agora. Porque este tomate é um bocado ácido. Vou pôr no equivalente a uma colher de açúcar. Uma colher de café de açúcar. Para cortar o ácido do tomate. Para ficar assim mais apetitoso. Agora é mexer de vez em quando. Irvendo. Regulando a água. E tapar. Porquê? Porque este arroz vai saltar imenso. O molho que vai ficar... O caldo vai ficar grosso. Ele vai saltar imenso. Por isso eu tapo. E vou crescendo de vez em quando. O álcool também já está quente. Vou começar a fritar o peixe. Já baixei o lume do arroz. Porque ele já está bem em ebulição. E o peixe já está a fritar. Estes carapaus não são assim tão pequeninos como eu gosto. Tipo chaquinzinhos. Mas é o que havia. E eu. Francisco. Foi o Francisco Pesco. Hoje em quando eu fui ao médico. E eu fiz o mesmo peixinho assim. Pesquinho. O peixe preferido é a sardinha. Sardinha e o carapau. Por isso hoje é carapau. Um pouquinho com o arroz. A fritar também. É um lume não muito alto. Como eu não sou assim tão pequeninos. Para ficarem todos por um peixe. Para mim o arroz já está bom. Eu vou apagar. Então ele está bastante malandrinho. Ele ainda vai ficar no tacho. Ou seja, ele não está aberto. Ele ainda está bem fechadinho. Eu não disse. Mas eu estou a usar arroz-agulha. Eu uso sempre arroz-agulha. Eu raramente uso arroz-agulha de cada um linho. Faço tudo com arroz-agulha. Então já vou desligar. Vou juntar agora. Depois de desligar coentos picados. E vou mostrar mesmo aqui. Estes já são aqueles peixinhos só. E tá. Já está fora do lume. Agora é coentos. Vou mexer. Vou envolver. E levar o servido. Ui! Há medo. Um arroz malandrinho de tomate. Para acompanhar a peixinha. Um arroz malandrinho de tomate. Um arroz malandrinho de tomate. Um arroz malandrinho de tomate. Um arroz malandrinho de tomate.